Marcos, eu não posso cair! Marcos, segura esse cabelo, Marcos! Não! Volta aqui, volta aqui que essa bola é minha! Não! Não! Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. A gente vai jogar Gang Beasts do Playstation. É isso mesmo que vocês ouviram. Hoje a gente vai jogar Gang Beasts no Playstation 4. Gang Beasts é esse jogo style. É que o FGTV joga. E você gosta muito? Eu gosto muito! Eu também. É porque você deu uma máscara lá embaixo que você fez isso, com uma toalha que você fez isso, ó. Gang Beasts é esse jogo aqui, ó. De Playstation 4, acho que tem pra PC também. E é muito legal. É porque é assim... Dá pra jogar até quatro jogadores. É, ó, um aqui tá escrito um, três, quatro jogadores. Entendemos espaço aqui, Marcos. Quem você vai escolher? Eu vou escolher o cocô. Hã? Eu vou escolher o cocô. Um cocô? Eu vou de médico? Médico? Se você é um cocô, eu preciso de máscara, né? Uhum. Eu vou de máscara. Deixa eu ver se tem mais algum de máscara por aqui. Não. Não tem nenhum. Não tem ninguém de máscara. Ah, opa, a outra aqui. Tem que ter máscara. Eu vim em algum lugar. Uma máscara, achei. Não. Esse daqui. Eu vou de bombeiro, assim eu não respiro. Ah, dá pra trocar cor, ó. Eu vou de amarelo. Agora eu acho que vale. Uhul. Campeão. Vou colocar melhor de três. Quem ganhar três vezes... Ganha. Ganha. Toma. E agora? Você vai ganhar. Você vai ganhar. Não, não, não. Não. Tchau. O que faz essa? Nossa. Placas de gelo. Você não gosta desse, né? Eu já vou sair correndo daqui. Não. 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 Você ganhou. Eu ganhei? Não. Como? Ah, eu acho que é o último a cair. Como o Marcos afundou primeiro, ganhei um ponto. Ganhei um ponto. Agora se prepara que eu vou começar logo segurando com os dois braços. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Ele tá segurando. Vem aqui. Stop. Stop. Toma. Toma. Eu vou falar pro outro lado. Fica aí sozinho. Fui. Não. 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 Ufa. Olha o que eu vou fazer com essa madeira agora pra você. Vem. Não. Vem. Não. Não. Ganhei uma. Blue Ones. Não. Não acredito. Blue Ones. É um a um que é empate. Empate. Mas agora você vai ver. Nossa. Essa daí já começa difícil. Uhum. Eu tive uma ideia do que eu vou fazer. Cabeçada. Segura. E joga. Não. Sai daqui. Sai daqui. E joga você. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Pula. Não. Toma a cabeça. Não. Sai daqui. Como que você desceu aí? É porque eu tô segurando. Vou tentar descer. Como é que desce? Você tem que cair. Por aqui? Não. Cai. Ah. Caiu. Não. Agora a gente vai trocar. E agora? Quem você vai escolher? Eu vou escolher... Eu vou de... Vou vir assim e eu vou trocar esse. Hambúrguer na cabeça? Eu vou vir assim. Que isso? Eu vou de policial. Você pode virar cocô se você quiser. Eu? Cocô? Uhum. Eu não. Quero policial doido aqui ó. Nossa. Esse sou eu. Vamos jogar outro modo de jogo que é o mesmo? Tem modo gangue, modo waves... Eu quero mesmo. Tem futebol. Mas eu não quero futebol. Eu quero aquele que a gente já fez. Vamos tirar o futebol então. Ou mais uma igual. Quem ganhar 3 vence. 3. Stage random. Ok. 3, 2, 1. Start. Você vai morrer. Eu né? Isso é o que veremos. Nossa. Já começou naquela fase que eu não gosto. Sabe pra onde eu vou? Fica olhando pra onde eu vou. Tchau. Fica aí sozinho. Para. Olha o que eu vou fazer. Já caiu, já caiu. Não, isso eu ganhei. Ah é? Então peraí que eu vou te ajudar. Não. Não. E agora pra subir? Toma. Um ponto para policial. Mas você... Um ponto. Ganhei um ponto. Não, você ganhou. Ganhei. Ixi. Essa eu não conheço, Marcos. Mas é aquele que... Eu vou pra cima. Na cabeça. Não. Não. Não, você... Não. 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 Cadê o? Você... Você tá segurado? Eu tô segurando em algum lugar. Onde eu tô, Marcos? Celso. Olha eu aqui, Marcos. Não. Não. A gente tá segurando. Marcos, você tá segurando. Uhul. Segura essa cabeçada. Não. 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 Ah, eu segurei na hélice. Drop. Drop picture. Eu tinha segurado na hélice. Roda gigante. Agora eu quero ver. Não acertou isso. Roda gigante de hambúrguer. Sim. Cadê eu? Ah, agora que eu me vi aqui, ó. Uhul. Deixa eu chegar até você. Não. Tem que cair? Não. Você não caiu. Agora caiu. Não precisei fazer nada dessa vez. Um ringue. Não. Segura essa. Não, eu vou... Não. 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 Eu vou, eu vou, eu vou comer essa cabeça. Vou tentar. Eu vou comer essa cabeça. Eu vou comer essa cabeça. Sai. Eu vou comer essa cabeça. Eu vou comer essa cabeça. Não. Eu vou comer. Toma. 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 Não, eu desmaiei. Desmaiei, Marcos. Me solta. Consegui. Vira um zumbi. Ele vira um zumbi. Ele vira um zumbi. Ele vira um zumbi. Ele vira um zumbi. Toma uma cabeçada. Toma. Pegou meu cabelo de novo. Eu vou comer. Solta. Não. Solta meu cabelo. Que isso? Me solta. Me solta. Não. 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 Agora eu peguei você. Agora eu consegui. Agora eu venho aqui. Não. Não. Nossa. O que você fez? Eu ressaltei. Não. Sim. Não. Toma. Eu ganhei. Eu ganhei mamãe. Ixi. Você falou mamãe? Ali a mamãe. A mamãe está ali. Agora está aqui. Agora segurar essa. Coi, 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 coi. Não. Onde você vai? Morri. Me deu um ponto de brinde. Por que está saindo esse negócio? Porque o campeão é festa. Não é uma festa. É dia de festa. Não. 3 a 1. Vamos jogar futebol agora? Vamos ao salão de futebol para ver como é que é? Agora eu vou trocar. Agora eu quero... Vim assim. Nossa, outro policial. Olha esse que legal. Eu quero um roqueiro. Não, eu vou colocar você. Sai daqui. Sai daqui. A bola é minha. Sai daqui. Eu vou pegar você. Sai daqui. Não. Vou fazer um gol. É gol. É gol. Um ponto. 1 a 0. Não. Agora, agora. Não, não. Nem deu tempo de eu voltar, Marcos. É ali que você fez gol do outro lado. Segura essa cabeça. A bola é minha. A bola é minha. Não, a bola é meu. É gol. Não. Eu vou fazer mais um gol. Não. Não. Você não pode. Você vai empeitar. Vem aqui. Não. Vem aqui. Não. Vem aqui. Não. Ah, tomei um gol. Não. Nossa, por que eu tomei? Por que? Você não pode por assim. Você vem aqui. Não. Yeah. É. 2 a 1. 2 a 1. Oh my God. Peguei. Não. Toma. 2 a 2. 2 a 2 e seu empate. Agora segura essa. Não. 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 Volta aqui. Não. Volta aqui. Volta aqui que essa bola é minha. Volta aqui. Volta aqui. Para. Volta. Volta. Você está castigado. Volta aqui. Não. Volta eu. Então toma a cabeça. Não. Volta aqui que esse gol não lhe pertence. Volta. Volta aqui. Não. Volta aqui que esse gol não é seu. Não. Ai. Sai daqui. Não. Não. Toma gol contra 3 a 2. Faltam 13 segundos Marcos. É agora. Agora é gol. Não. Não. Volta aqui. Volta aqui que essa bola é minha. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. E é. Campeão tchau. Não. Yes. Tem outros modos de jogo ó. Tem o gang e tem o waves. Vamos ver o que que é waves. Eu quero. Sabe o que eu acho que é waves? Aquele que vem muitos. Mas eu não quero waves. É muito difícil para mim. É difícil? Uhum. O que você vai escolher? Eu sou o Torito verde. É? Vou segurar essa. Vou mudar isso agora. Vou segurar nossa cabeça agora. Não. Ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui agora. Iá. 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 Ua. Nossa. Se eu fui dar uma cabeçada, eu dei uma cabeçada no chão. Vou segurar essa. Vem aqui Marcos. Vem aqui. Pula aí. Me solta. Pula aí. Me solta. Pula aí. Me solta. 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 Peguei você. Eu também te peguei, eu acho, hein? Não. Peguei. Não. 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 Venha. Me solta. Venha. Não. Não acredito. Toma. Eu fui puxar o Marcos e cair junto. Cai junto não. Cai sozinho. Oh. Oh. Esse é muito difícil. É. Esse chão abre. Tem que ficar aqui na ponta. Não. Então já segura essa. Eu segurei aqui. Ah. Então segura essa cabeçada. Eu segurei aqui. Toma. Pula, pula. Toma. Toma. Como você fez isso? É porque... Não. Toma. Vem aqui e peguei seu cabelo. Não. Vem aqui. Agora você vai ver o que é bom? Vem aqui. Não. Não. Eu sei. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Não vou. Não. Não vou. Vem aqui de novo. Não. Não. Vem aqui. Não. Vem aqui comigo. Não. Vem aqui. Não. Vai passear. Não. Vai passear. Não. Cair. Como que eu saio daqui Marcos? Agora. Não. Vem aqui. E para com isso. Segura. Para com isso. Vem aqui Marcos. Não. Não. Vem aqui. Stop. Eu desmaiei. 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 Não. Tá caindo salsicha. Tá caindo salsicha? O que que é isso que cai aqui? Não sei. Eita. Ele te bateu. Sai daqui. Cai uma salsicha na minha cabeça. Não. Você subiu o que? Não. 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 Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Você não vai subir. Não. Volta. Não. Volta. 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 Ganhei. Lime win. Sabe quem ganhou? El torito verde. Não. Agora é o momento decisivo. Quem ganhar ganhou. Quem não ganhou. Segura essa. Eu já vou começar assim. Não. Eu já começo segurando na sua máscara. Marcos. Para você ver a habilidade. Segura. Por onde você vai me levar Marcos? Sai. Sai Marcos. Para. Sai. Para. Sai. Para. 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 Empate. Agora é o do balão. A panão. Blimp. Chama Blimp. El torito verde. Eu já pego logo aqui ó Marcos. Não. Eu já pego logo aqui ó Marcos. Eu já seguro logo aqui ó. Iá. 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 Não. Não. Eu vou segurar na sua cabeça Marcos. Eu não posso cair Marcos. Estou segurando no seu cabelo. Posso? Não. Eu não posso cair. Solta. Solta. Marcos. Eu vou segurar na sua cabeça Marcos. Marcos. Eu não posso cair. Marcos. Segura esse cabelo Marcos. Ainda bem que seu cabelo é resistente Marcos. Não solta Marcos. Solta Marcos. Solta. Não. 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 Sai da mão. Não. Eu achei que eu ia ganhar Marcos. Marcos. Você não pode fazer isso. Empate de novo. Você não pode fazer isso. De novo a gente empatou. Nossa esse é o chão que quebra. Esse é o chão que quebra. Já tem que sair desse chão aqui ó. Já tem que pegar o cabelo do Marcos. Ah para. Vamos quebrar esse chão Marcos. Quebra esse chão comigo Marcos. Quebra comigo Marcos. Não Marcos. Sai daqui. Não. Sai daqui Marcos. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Ah você vai ficar parado? Não. Então segura essa ó. Você vai ficar aí? Sim. Então segura essa. Você vai ficar aí? Então segura essa. Você vai ficar aí? Então segura essa. Olha o que eu estou fazendo. Que que é isso? Você está bem? O chão vai quebrar tá? Eu vou dar uma cabeça. Você vai ver agora ó. Olha lá dança ó. Olha a dança. Não. Não. Onde eu estou? Não. 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 Eu tenho que voltar. Como que eu volto? Não. Não. Eu estou fazendo a dança. 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 Eu estou fazendo. Uhu. Perdi. 3 a 1. Game over. É game over. Esse foi o melhor. Se você chegou até aqui já deixa um like nesse vídeo. Compartilha no botão que tem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou e quiser que a gente faça mais vídeos de Gang Beasts, deixa muito like agora nesse vídeo pra gente ficar sabendo. Um beijo, um abraço. Fui!